Falar de União Europeia é falar de muito mais do que Alemanha ou França. O grupo, primeiro chamado Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, foi fundado em 1952 por apenas 6 países e Portugal faz parte desde 1986. São 27 Estados-membros que dependem muito de 3 grandes instituições. O Parlamento Europeu, que é a voz dos cidadãos, aprova em conjunto com o Conselho de Ministros a legislação e o orçamento da União Europeia. O Parlamento Europeu tem o poder legislativo e é eleito a cada 5 anos por cerca de 400 milhões de cidadãos europeus. A Comissão Europeia é o órgão com poder executivo e é quem aplica as decisões do Parlamento Europeu. É composta por 27 comissários, um de cada país, e é quem guarda e promove os novos tratados, representa a nível internacional a União e ainda pode propor nova legislação. A Comissão não é eleita, é nomeada pelo Conselho da União Europeia. O Conselho Europeu é o mais alto órgão político da União e é uma espécie de fórum de discussão, sede, entre outros, acordos internacionais e estratégias de políticas externas. A Comissão Europeu é o mais alto órgão político da União Europeia.